Música Prepare-se, a partir de agora tá no ar Gourmet do Geração Gazeta, minha amiga Sofia Bruneta. Olha, o gourmet de hoje tá uma loucura. É verdade, pra Papai Noel nenhum botar defeito, viu? Maiara, eu quero saber o que? Bolotone, é isso? Como o próprio nome sugere, Zezinho, é uma mistura de bolo com panetone. Olha só que delícia, uma receita que foi especialmente elaborada para o Gourmet do Geração Gazeta pelo nosso mestre convidado de hoje, Tarcísio Futerco, já sugerindo aí o que você pode servir na sua ceia de Natal. Música Olha gente, eu tô há semanas tentando um espacinho na agenda desse cara aqui, porque o tempo dele é concorridíssimo entre cursos, palestras, programas de televisão, elaboração de receitas. A vida dele é muitíssimo agitada, né, Tarcísio? Olá, Maiara, como é que você tá? Tudo bem? Bom, uma receita deliciosa, né, que eu tô preparando pra vocês é um bolo Tony, né? Natal tá chegando, é tempo de festa, de você fazer aquela ceia maravilhosa. Olha só, Tarcísio é tão especial que ele desenvolveu essa receita especialmente para o Geração Gazeta, viu? E aí antes da gravação de hoje, ele mandou umas sugestões, né, pra gente. E aí sabendo que eu sou super chocólatra, ele sugeriu um bolo Tony com frutas secas e chocolate. Aí eu demorei, assim, uns dois dias pra dar a resposta e a gente acabou aceitando a sua ideia, viu? Com certeza, sempre bom ter a sugestão de quem também entende chocolate, né? Com certeza, disso eu entendo muito bem. Então vamos à receita desse bolo Tony especial do Geração Gazeta aí pra já compor a sua mesa de Natal. Anota então os ingredientes do que a gente vai precisar, Tarcísio. Bom, Maiara, você precisa de seis ovos, né, você vai precisar também de 460 gramas de açúcar, né, de 320 gramas de farinha de trigo, de aproximadamente aqui 10 gramas de fermento químico, né, leite líquido de 240 gramas, 300 gramas de frutas secas, sendo passas e frutas cristalizadas, uma colher de sopa de margarina derretida. O que a gente vai fazer? Você vai precisar de batedeira, né, o açúcar. É bem prática, né? A gente geralmente faz toda ela na batedeira. Prático, muito prático. Coloca seu açúcar, seis ovos e essa primeira parte você vai bater até montar um creme. O açúcar e os ovos somente, né? Açúcar e ovos somente, até ficar homogênico, né? Eu já tenho aqui, Maiara, o meu leite amorno, tá? Não pode ferver. Por que que não pode ferver? Porque se eu ferver, ele vai escaldar a massa, vai escaldar o trigo e vai ficar uma massa pesada. E não vai ficar legal, né? Segredinho de chefe, só morninho, sem ferver. Morninho, tá? Você pode misturar já aqui também o fermento junto com a farinha, tá? Então, se eu posso usar aquele trigo já com fermento, olha, geralmente em casa a gente compra assim. Pode-se usar também, mas se você puder comprar o fermento separado e colocar no trigo, fica bem melhor também. Mais tradicional, né? A chance de dar certo é maior. Então a gente mistura aí o trigo com a farinha. Tá misturado aqui, né? Eu já tenho as frutas aqui, eu tenho passas, né? E tenho frutas estalizadas. Já tenho aqui, Maiara, também o nosso leite morno, tá? É... tá morninho já. E aqui eu tenho já a margarina derretida, uma colher de sopa, tá? É... não foi falado, mas aqui também eu tenho aroma de laranja ou, né, o próprio panetone também. Bom, pra compor essa receita, eu vou precisar também utilizar... Tem umas forminhas, né? Essas forminhas a gente já compra pronta? Já compra pronta, né? Compramos pronta. Tem as casas do ramo aí que vende, né? Essas forminhas do panetone e você faz ele já aqui dentro. É forneável, não tem perigo de queimar, o que pode estar pensando, poxa, não vai queimar no forno? Não, ela não queima no forno. Ah, e ali os ovos e o açúcar já estão adquirindo aí a consistência, né? Isso, eu vou diminuir aqui a velocidade da batedeira, ok? E vou acrescentar... O leite com a margarina derretida. O leite com a margarina já derretida, que é pra poder ficar... Bom, você desliga a batedeira, tá? O restante do procedimento é totalmente manual, tá? E eu vou colocar agora a minha farinha com o fermento já dissolvido. Então, com a ajuda de um batedor manual, você vai lentamente fazendo esse movimento aqui, né? Coloca seu aroma ou raspinha de limão, como você... Pode ser uma essenciazinha de baunilha? Pode um pouquinho da questão do panetone, do bolotone, né? Pode, pode. Como eu sempre digo nos cursos, né? O bolo é seu, a receita é sua... O que você quiser, minha filha, então vamos lá. Gosta, hein? Você pode abusar da sua criatividade, né? Pronto! A dica é dada, mas você pode colocar a raciência de laranja, de maracujá, de limão, de panetone, raspinha, né? E você coloca as frutas. E dá aqui uma leve... Mais uma misturada. Misturada, tá? Tá pronta já a massa? Tá pronta a massa. Olha só, gente, que coisa fácil! Prontinha a massa. E agora você vai colocar, como eu disse, ou numa forma, que você achar melhor, tradicional, né? Sempre untada com margarina e trigo, pra você não ter surpresa no final da tua receita. Mas aqui em questão a gente vai usar a forminha de panetone. E é que ela dispensa esse procedimento aí de untar, né? Não precisa. Como é um bolo, você pode colocar até um pouquinho nessa bordinha, que não tem problema. Você vai assar aí em temperatura média, né? Por quanto tempo, mais ou menos? Aproximadamente, Mayara, 40 minutos. Vamos assar e daqui a pouco a gente vai se encontrar pra aquela missão possível demais aqui nesse programa, que é experimentar essa maravilha de receita, gente, que foi desenvolvida para o Geração Gazeta. Olha que chique que tá esse programa, viu? Vamos lá? Bora assar, né? Até já! Pra gente deixar esse bolo tônico mais gostoso ainda, vamos trufar ele. Você derrete chocolate no micro-ondas, né? Depois de derretido, você acrescenta o seu creme de leite, mexe muito bem, acrescenta o cunhaque e a manteiga e bota pra gelar por mínimo 4 a 5 horas na geladeira. Nunca no congelador, sempre na geladeira. Então aqui, como ajuda de uma faquinha, você vai fazer uma pequena cavidade aqui, você vai tirar essa tampinha e aí você vai... Você vai ganhar uma quantidade generosa. Tem medo de ser febinha aqui dentro. Pode colocar mais. E você pega um pedacinho daquela tampinha... Corta um pouquinho, né? Corta, tá? Fica uma massa bem espessa depois de assada, né? E aí você aperta bem aqui. E aí, pessoal, vem a parte mais difícil, né? Posso fazer essa parte? Posso pedir licença aqui pra decorar? Nossa, você não sabe o prazer que eu sinto fazendo isso, viu? Vamos lá, aqui eu faço do jeito que eu quiser também, né? Ai, ai, que delícia, sim. Aí agora a gente pode colocar um pouquinho de chocolate branco. Isso. Gente, tudo de bom. Você coloca pra gelar agora, por aproximadamente aqui uns 10 minutos, na geladeira, tá? Nunca ir com gelador. Geladeira. E depois você... Depois vamos ver o resultado. Tcharam! Televisão é assim, minha gente. É tudo mágica. Agora a gente vai cortar. E aí eu posso provar, Tarcísio? Você já sabe o sabor, não sei ainda. Eu acho que eu sou uma dama e mereço provar primeiro. Com certeza, Mayara. Você sempre, né, a primeira fatia, claro, você tem que provar. Tcharam, tcharam. Você que tá em casa, sinta-se saboreando também esse bolo todo. Aquele momento que a gente fica sem palavras, Tarcísio. Muito bom, gente. Uma massa leve, gostosa. Aquele saborzinho de laranja no final. Aprovado, viu? Não vou passar aqui embaixo porque não dá, mas parabéns, Tarcísio. Obrigado, Mayara. É sempre uma questão de satisfação estar com vocês, né? Transmitindo um pouquinho de conhecimento, receitas fáceis de fazer. Porque quem assiste em casa quer uma receita que seja acessível também. Tanto pra fazer em casa, como pra questão também de revenda também. E lembrando que aqui na Escola Senai nós vamos ter dia 1º, a partir de 1º, segunda-feira, um curso de panetone e cesta comestível. É um curso que ele é pago. Você pode estar entrando em contato com a Escola Senai e estar fazendo esse curso. Olha só que bacana pra você aprender essas e outras maravilhas que eles desenvolvem aqui no Senai. Que é esse trabalho muito legal de disseminar coisas gostosas e de ensinar receitas maravilhosas também aqui pra gente. Tarcísio, muito obrigada mais uma vez. Eu vou continuar aqui experimentando. Já tem um da produção guardado. O Tarcísio não vai experimentar porque ele contou que ele e o nosso cinegrafista estão de dieta. Então eu vou ter que, enfim, comer mais um pedaço e tal. Mas aí não tem problema. Se você quiser, você pode também acessar a receita lá no site, a gazeta.net. Vai estar lá, se você perdeu algum detalhe. E vamos fazer esse bolotone fazer muito sucesso também. Continua curtindo aí as atrações. Você que acompanha o Geração sabe que a gente sempre dá uma forcinha na hora da escolha dos presentes. Olha, uma boa dica. Eu assino embaixo. São lojas Romanel, Mayara. Belíssimas opções de presentes, tanto para homens quanto para as mulheres. Confere. Hoje o Geração acordou cedinho pra acompanhar o sucesso de mais um lançamento Romanel. Aqui a gente prometeu que ia mostrar com exclusividade as peças Império. É pra comendador nenhum botar defeito. Fala a verdade, Lu. Com certeza. Essa coleção Império maravilhosa. Vem com trama da Globo, toda especial. Ela foi toda desenhada pela Malia Clara. Então essa coleção veio realmente pra fechar o ano com chave de ouro. Com sofisticação de joia de ouro maciço mesmo. Eu já quero falar sobre isso também, porque é ouro. Eu já soube que a Romanel, como sempre melhorando, aprimorando os seus serviços, os seus produtos, está oferecendo uma quantidade ainda maior de pureza realmente no ouro das peças. Explica direitinho pra mim e pro pessoal de casa, Lu. Então, a Romanel está no auge. Todo mundo conhece as joias de Romanel, tem uma alta durabilidade. E agora, pra inovar, porque Romanel realmente está sempre na frente, eles estão colocando o ouro 24 nas joias, que é um ouro quase puro. Ele só tem 1% de liga. Então, o que vai acontecer? Vai durar muito mais as suas joias. E aí, você aí de casa, não perde tempo não, gente. Aproveita. O final do ano está aí. Já chegou. Não tem mais desculpa. Se auto-presentei, presentei quem você ama. Faça como todas essas mulheres maravilhosas e rapazes espertos que estiveram aqui, estão aqui o dia inteiro, comprando sua nova coleção, se preparando realmente pra enfrentar um final de ano que deve prometer muito. Mas você precisa fazer por onde também, né, Lu? Não basta ficar em casa esperando aí que o Papai Noel apareça pela chaminé. Tem que correr atrás do nosso prejuízo. Tem que correr atrás. Você todo dia. Olha, a Romanel, todo dia tem peça maravilhosa. Tem uma equipe maravilhosa. Inclusive, eu quero deixar meu grande abraço, né? A minha equipe. Eu sou muito feliz. A minha equipe é muito maravilhosa. Meninas que estão trabalhadoras, né? Que correm atrás, que atendem você muito bem. Nós estamos aqui preparadíssimas. Realmente, não deixa pra amanhã. Não é? Porque o final do ano está às portas. Eu, com certeza, esse final de ano, o pessoal vai dar a Romanel. E vem aqui na nossa loja que nós estamos prontinhos pra receber vocês e com peças de excelência. Você que quer dar uma peça mais sofisticada ou a mais simples, um presentinho do amigo oculto, vem até a nossa loja que a gente vai ter tudo pra você. Com certeza. Bom, feito o convite, você aí de casa não perde tempo, não. E agora eu vou ficar aqui com essas maravilhas da coleção Império e todas as outras 14 coleções que eu contei direitinho. São 14 coleções, não é isso, Lu? Pra você aí de casa aproveitar bastante. Agora vamos de volta pro estúdio. Bem, a geração agora dá um 360, hein? 360 é um giro? É um giro. Um giro rápido, hein? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Até já. Tchau!